Oração de cura em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, eu determino, diante da Palavra Sagrada de Deus, através da Bíblia, que todas as pessoas que ouvirem este vídeo, que estiverem precisando de curas, sejam elas físicas, mentais, psíquicas, espirituais, emocionais, financeiras, que receba. Porque Deus, nosso Pai amantíssimo, é bondoso e maravilhoso. Não quer, em hipótese alguma, que seus filhos padeçam de doença, de tristeza, de depressão e de carência financeira. Deus da criação é abundante e deu a todos nós, seus filhos, as dádivas infinitas para usufruirmos deste reino de glória e de bênçãos. Amém. Portanto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, determino que todo maligno saia das nossas vidas, do nosso país, do nosso planeta. E você, que está aí ouvindo, precisando de uma bênção especial, eu determino em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe seja concedido. Porque mais poder tem Deus. E Deus quer que sejamos felizes, saudáveis e prósperos, hoje, aqui, agora, não é amanhã, não. Então, diga juntamente comigo agora. Vamos lá? Que todo maligno vá para as ondas do mar, dissolvendo-se em água, e purificado seja o nome de Jesus, que acaba de nos libertar. Amém. Amém. Amém.